Eu também já roubaram um carro, eu não achei, mas falei Uma moto de carro Nunca mais acha Eu sou legalmente solteira Camisa Neymar 11 Ela deve estar com outra por baixo Eles entraram lá dentro, um entrou Depois entrou junto com ele É aquele que eu vou falar de novo Aí ele sai Aí sobe ali a rua Quarenta e cinco Guarda o meu Deus Agora vamos ver o carro que passa daqui a pouco Amor, eu acho que aquele carro que você deu com a mão era o... Era ele O parceiro dele Era um gol preto? Um gol pra um 3-0 Era ele Era ele Era ele Era ele Era ele Para ele